Olha, tomou posse hoje à tarde o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, o advogado Fábio Ferrario. O nome dele foi escolhido pelo governador Paulo Dantas a partir da lista sextupla da OAB nas eleições do 5º Constitucional. Veja a reportagem de Beatriz Lacerda. Auditório do Pleno lotado para a sessão de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. O advogado Fábio Costa de Almeida Ferrario, de 57 anos, foi um dos três nomes mais votados pelos desembargadores do Tribunal, a partir de uma lista sextupla, definida antes pela OAB Lagoas. A eleição do chamado 5º Constitucional contou com a votação de 3.680 advogados de todo o Estado, que elegeram seis nomes para concorrer à vaga de desembargador. Depois de ser o mais votado nas listas sextupla e tríplice, o nome de Fábio foi escolhido pelo governador Paulo Dantas para ocupar uma cadeira na corte. Ele agora é um dos 18 desembargadores do TJ. Ele teve quase 50% da votação da OAB e 100% da votação de nós desembargadores aqui do Tribunal de Justiça. Ele, como todos sabem, jurista de escola, bastante competente e ético, e ele vem agregar e deixar mais forte o Tribunal de Justiça de Alagoas numa decisão democrática, onde a lista tríplice que veio da OAB que nos foi enviado, todos têm os seus valores, mas somente um podia sair. Então, o escolhido foi ele. Advogado desde 1990, Fábio Ferrario foi procurador-geral da Assembleia Legislativa, juiz substituto no TRE e membro do Conselho Estadual de Segurança. O desembargador vai atuar na 4ª Câmara Cível do Tribunal. Venho aqui para somar, em busca da justiça, e sei que esse é o ideal de toda a casa, de toda a sociedade, é o que ela espera de nós. Nós começamos hoje já com 2.600 processos. Então, a prioridade é reduzir esse número a cada dia.